E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Sina da Turma do Quadriciclo, sejam muito bem-vindos aí ao maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil. Vídeos exclusivamente sobre quadriciclos aqui pra você meu amigo. Muito topado, tem acesso aí a mais de 160 vídeos aqui do acervo da Turma do Quadriciclo. Esses vídeos aí que foram criados com muito carinho e dedicação pra todos vocês, beleza? Se você é novo no canal, dá uma olhada nessa serva aí pra finalizar esse vídeo aqui. E se você achar que vale a pena, se inscreve aí que vai ajudar bastante no crescimento do canal, beleza? Bom, o seguidor aí, Diogo Augusto, solicitou aí um vídeo que eu criasse, um vídeo regulando o freio aqui do rondinha, né? Então, o freio do rondinha é muito simples, muito fácil de mexer. Ao contrário de bicicleta, né? O freio do rondinha, vocês estão vendo nessa imagem aqui agora, o freio esquerdo, a mão esquerda aqui do guidão, ele é o freio traseiro e a mão direita, na verdade o freio direito, ele é o freio dianteiro, né? Ele é muito contrário aí às bicicletas que na esquerda é o dianteiro e na direita é o traseiro. A regulagem do freio aqui se dá fazendo o giro dessas borboletas aqui, tanto pra esquerda quanto pra direita. Rodando pra direita ele vai apertar o freio, consequentemente ele vai ficar mais justo junto ao cubo e pra parte esquerda ele vai folgar o freio, ok? Muito simples. Bom, é importante esse freio aqui de baixo, ou esse cabo de baixo, ele freia o pé, né? Ele freia no pé e esse de cima freia na mão. É importante que esses dois freios aqui estejam justos de tal forma que quando frear o pé, automaticamente ele também puxa aqui o da mão, né? E quando frear a mão, automaticamente ele puxa a do pé. Eu deixei aqui folgado, só como exemplo, esse cabo aqui da mão, ele tá totalmente frouxo, tá vendo? Então se eu puxar aqui o freio do pé, ele não vai conseguir frear na mão, pra frear os dois juntos, na verdade. Então é interessante que eu gire aqui pra direita, eu dei oito voltas pra trás, vou pôr oito pra frente agora. Cinco, seis, sete, oito. Então ele tá justo aqui, quando eu puxar aqui agora, ele vem justo, tá vendo? Então os dois estão justos na mesma folga. Voltando aqui só pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá aqui, ó, ele tá com folga, esse aqui tá fixo, esse aqui tá com folga. Então voltou aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora estão os dois juntos, ó, freia junto, tá vendo? Então essa é a manha aí da regulagem do Honda. Os dois freios aqui, eles têm que estar especificamente juntos, sincronizados, pra quando eu utilizar o freio do pé ou da mão, ele puxar os dois em sincronismo, ok? Lembrando também que não é normal acontecer, mas caso o cabo aqui esteja curto, né? Ou longo demais, por exemplo, aqui pra frente ou aqui pra trás, você pode folgar esse parafuso aqui, retira esse conjunto aqui que tem essa fresa aqui, ó, e coloca pra frente ou pra trás. Então, eu nunca fiz isso aqui, nunca precisei, porque ele já veio na regulagem correta. Mas caso você precise, é só tirar esse parafuso aqui, tira esse conjunto aqui, bota pra frente ou pra trás e aperta novamente o parafuso. Lembrando que, ao fazer isso aqui, tem que retirar totalmente esses cabos pra facilitar a utilização e o giro disso aqui, beleza? E uma última dica aí, se você está com freio do Honda ruim, se está sem freio, pode estar entrando água aqui por essa vedação, que é o conjunto aqui do cubo de freio. Então, muito provavelmente, não está vedado. Então, é interessante que você tire, faça a limpeza em todo o sistema de freio aqui interno e fede novamente isso aqui com silicone ou com qualquer outro tipo de cola que faça que não entre lama e água aqui dentro desse cubo, ok? Esse foi mais um vídeo aí solicitado pelos seguidores já tomando quadriciclo. Muito obrigado aí ao Diogo Augusto. Então, você que está do outro lado da tela, sugira aqui nos comentários do vídeo um vídeo que eu possa criar aqui pra você, pra tirar sua dúvida, pra você aumentar seu conhecimento aí sobre quadriciclo e assim por diante, tá? Então, deixa teu comentário aqui qual o vídeo que você quer que eu faça aqui no canal, beleza? Muito simples aqui, muito rápido a regulagem do freio traseiro do rondinha, como vocês viram. Esse vídeo aí tem mais uma vez a parceria da Equipa Quadri, a maior e melhor loja de peças de quadriciclos do Brasil, que está junto com a turma do quadriciclo aí desde o início. Acesse a equipaquadri.com.br e tenha acesso aí a um acervo maravilhoso de peças aí para o seu quadriciclo, beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esquece de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e, como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!